O governador e candidato à reeleição pelo Partido Socialista Brasileiro, Ricardo Coutinho, votou por volta das 10 horas e 30 minutos, aqui na Casa Fundação José Américo. E ao final o governador falou com a imprensa. Na sua fala, destacou a parceria que terá com o governo federal, falou da dificuldade da campanha e também pediu a reforma eleitoral. Eu acho que eu fiz um bom combate. Uma campanha profundamente modesta, uma campanha que depois de 20 anos eu voltei a subir em carroceria de caminhão, para vocês terem ideia, eu fazia isso na década de 90, no início da década dos anos 2000. E hoje voltei por falta de recursos, mas me senti extremamente fortalecido com isso. Era como se fosse um reencontro, porque eu percebi que para as pessoas, mais do que uma grande embalagem, as pessoas estavam buscando outra coisa, estavam buscando conteúdo, estavam buscando uma coisa que foi essencial nessa campanha e que me trouxe ao segundo turno, que é exatamente a questão do trabalho. Também com a consciência muito tranquila. E foi a campanha também, onde nós pudemos partir para um princípio muito concreto. Ou você trabalha ou não trabalha. E nós temos e tivemos muita coisa a apresentar. Isso nos deu uma boa capacidade. E no final do dia, que a Paraíba saiba quem irá governá-la, que é o final do dia que o Brasil saiba quem irá governar este país. Eu, particularmente, espero muito poder continuar este trabalho. E mais do que nunca, ao lado da presidenta Dilma, para que nós dois possamos nos dar as mãos e trazer muito mais coisas para a Paraíba. Rede TV, eleições 2014. E mais do que nunca, ao lado da presidenta Dilma, Obrigado.